Falando um pouco da economia dessa moto aqui Essa moto pessoal, vem com consumo instantâneo O que é isso? Aqui marca o consumo que ela está fazendo de acordo com a sua pegada aqui no acelerador Quanto mais você acelerar, mais vai diminuir Então o segredo O segredo é manter uma rotação baixa Aí você vai manter uma economia boa, uma média boa Aqui ó, 4 mil giros, 65 Isso tudo depois o computador da moto, o computador de bordo vai fazer a média E vai mostrar no final quanto você está fazendo por litro Certo? Veja bem Aqui eu vou botar 80 para vocês verem Deu uma diminuição Diminuiu bem, está vendo? 37 34 30, está vendo? Aí quando você solta o acelerador Aqui está na banguela 99 Aí você dá uma aceleradinha e ela vai marcar o consumo instantâneo aqui 48, está vendo? Para vocês verem que o negócio funciona Vou subir aqui agora Essa rua aqui é perigosa Pronto Agora Saindo Primeira e segunda Está vendo que o consumo aqui aumentou bastante? As primeiras marchas Opa 25 Estou dando uma aliviada e está começando a aumentar Está começando a baixar o consumo Polito Ó Voltou 43 Deu uma aliviada boa aqui Então O segredo O segredo É você utilizar esse consumo aqui instantâneo Como um modo eco Visualmente Você vê Você dá uma olhada Quanto está marcando Alivia o punho Certo? Aí você faz uma média boa Quem não tem consumo instantâneo Como faz? Você olha Você olha o giro do motor aqui em cima Está vendo? E quem não tem Esse conta giro aqui Digital ou analógico Como é que Alivia? Ah meu velho Aí vai ser na moda antiga É sentindo o motor O motor está forçado? Está consumindo Está aliviado? Não está consumindo tanto No caso da Brody Que é uma moto mais Mais pelada assim de tecnologia Ela não tem O conta giro Então você vai Ter que sentir o motor mesmo Para fazer um consumo Uma média boa De combustível Pronto É isso O motorboi Não precisa estar andando Esguelando a moto Não pessoal Quanto mais você acelerar Mais vai consumir Menos vai ser seu lucro No final do dia E vai desgastar mais peças Precocemente Então vamos andar moderado Sabemos aí Que está acontecendo Muito acidente Inclusive nessa pandemia Que o movimento está pouco Tem muita gente Querendo correr Acelera muito Passa cruzamento Passa sinal vermelho Aí você acaba Perdendo a vida Cedo né Então vamos andar devagar aí Vamos Vamos fazer uma economia De combustível Para você gerar lucros Então é isso aí pessoal É só umas dicas aí Preserve Sua vida Ande mais devagar Certo Às vezes Você morre Por uma entrega Um valor de 5 reais 8 reais Você perde a vida Beleza É só essa dica Que eu quero dar aí Para o motoboy Falou Tchau Tchau Tchau